Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay da nossa série de No Man's Sky. Bora continuar aqui então, exatamente de onde paramos. Devemos entrar na nossa nave, seguir as orientações aqui. Ok, episódio anterior foi o inferno. A gente passou por muita dificuldade, certo? Não está moleza jogando o modo sobrevivência. Aqui o bicho pega. Aqui o negócio é brabíssimo. Bora lá. Planeta queimado. Nossa, estou até vendo. Não, a tag está errada, está marcando o de cima. Esse de baixo, que deve ser planeta gramado, planeta verdejante. Alguma coisa do tipo. Ponte de combustível. Os dois primeiros episódios ficaram com uma duração muito grande, né gente? Felizmente. Calma aí, calma aí, calma aí. Temos uma base ali. E temos um... Uma estrutura super, hiper, mega alienígena aqui. Eu vou aterrissar aqui primeiro. Inclusive, eu nunca vi tal coisa. Assim, eu já vi desse tipo. Mas é exatamente assim, não. Primeira vez. Antes de... Fazer o uso aqui do... De fazer a interação. Vou coletar esses itens. Vou coletar aqui o conhecimento. Vou coletar o conhecimento aqui. Ó, planeta bonitinho. Eu só não gosto dessas ilhas flutuantes aqui, mas... É um planeta bonito. Teoricamente, bem mais fácil. Clima bonito. Olha isso. Sentinelas zelosos. Flora copioso. Fauna generoso. Sal, parafino e cobre. Aqui é um ótimo local pra gente começar a nossa primeira garagem. Certo? Ajimi 12d4. Ele é um planeta verdejante. É isso aí. Vamos interagir aqui. Pedra do conhecimento. Conhecimento aqui. Conhecimento aqui. E a sentinela aqui é... Vai ficar de perseguição, hein? Caraca, sério mesmo? Deixa eu me afastar. Ou seja, já vimos que sentinelas aqui vai ser um... Pé no saco. Cara, o que é aquilo ali? Isso é aquela base que a gente tinha visto. As sentinelas desativadas. Caraca, mano. Pô, esse planeta aqui pra sobreviver... Muito mais fácil, né? Bem mais tranquilo. Tem sentinelas e tal, mas... De modo geral, ó... O clima... É bem mais tranquilo. Não temos efeitos nocivos. Tentar fazer a interação aqui agora. Sem... Ser interrompido. Esta estrutura é diferente de qualquer coisa que encontrei em minha jornada até agora. Então, pra mim, como jogador, eu já vi muita estrutura louca aqui. Agora, exatamente desse modelo aqui, eu como jogador, eu nunca vi. Em minha jornada até agora... Ah, velho. Tudo nela é tão estranho, tão fora de lugar. Enquanto eu olho pra ela, palavras se formam sozinhas em minha mente. Em um fragmento bizarro. Olha isso, mano. É o viajante. É estranho responder a pergunta... A perguntas que não tenho certeza se estão sendo feitas. Mas alguma coisa claramente percebeu a minha resposta. Minha mente... É do mercado, eu vou acabar morrendo desse jeito, velho. Calma aí, guys. É o primeiro. Eu vou ter que pular esse diálogo aqui. Quem quiser, pausa e lê. Eu tô com medo de morrer aqui. Tá? Eu vi o olho carmesim. Beleza. Que ideia é essa? Olha, eu não tava tomando dano. Eu podia ter ficado até que tranquilo. Mas, como eu tô jogando no modo sobrevivência, eu não poderia me dar esse luxo de acabar. Ah, que merda, velho. Vou meter o pé daqui. Não, mano. Não, 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 não. Sem condições de eu enfrentar. Corre. Caraca, o mecanismo de pulso tá bloqueado. Vai, 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 vai. 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 Eu acho que... Planeta de pedra de gelo, de oxita. Tá. Escapamos. Tamo de boa. Explore planetas próximos ou faça uma busca em um novo sistema. Acesse o mapa da galáxia. Tá. Eu vou explorar outro sistema, tá. Não vou explorar os planetas aqui. Vamos tentar a sorte. Em outro local. Hiperproposição, não tem combustível? Cara, ele tem. Só tá... Só tá fraco, né. Tá com muita pouca carga. A gente veio daqui. Eu vou tentar... Vamos tentar localizar aqui um outro planeta Viking. E fazer o salto. Fora de alcance. Fora de alcance também. Não, esse não. 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 Dá de... Alguma coisa. Dois. É muito complexo o nome, velho. Ok. Nossa, aqui só tem dois planetas. Planeta contaminado. Opa. Transmissão recebida. Origem desconhecida. Você não está sozinho. Eu já sabia que ele ia falar isso, tá. Por favor, identifique-se. Sou. Você me deixou. Porque você... Diga que você não entende. É claro que você diria isso. É claro que você... Igual aos outros. Muito confuso, hein. Pergunte com o que você está falando. Dá uma resposta. O combinador fica mudo. Embora o canal permaneça aberto. Coordenadas recebidas. Coordenadas recebidas. Vamos lá. Opa. Deixa eu passar na estação primeiro. Comprar o... Atualização do traje. Aproveitar enquanto está baratinho, né. Deixa eu comprar. Eu não olhei a economia daqui. Deixa eu conferir. Rank 3. Conflito. Altíssimo. Quer dizer, rank... Economia. Rank 2. E... Conflito. Nível 3. Altíssimo. Pronto. Comprei. A hora de comprar é agora, né. Porque está... O preço está muito acessível. E... Lá vamos nós. Eu preciso consertar esse canhão de fótons, cara. Preciso de ferrita pura. Ó. De pouquinho a pouquinho a nossa carga. A gente vai expandindo. Objeto. Ah. Provavelmente é trader. Ofereça. Ah. Tá ali precisado de ajuda. É só isso. Aí a reputação aumenta com ele. É bom você verificar, tá. Essas... Ondas que surgem de vez ou outra. Porque... Costuma ser coisas únicas, tá. Itens únicos. Umas criaturas meio loucas. Umas gelé gigantes. Provavelmente, eu vou estar encontrando aqui um... Um holoporto. Eu acho. Eu não vejo nenhuma estrutura. Eu não vejo nenhuma estrutura. Eu não vou pousar ali exatamente ali, não. Vamos dar uma olhada em volta primeiro. Opa. Opa. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Tá. É... Eu vou aterrissar próximo ali. Mas aqui exatamente não é. O jogo tá assim, né? Ele pede pra você... Opa. Esses negocinhos vermelhos aqui. Caraca. Tem esfera de gravitino aqui. Temos esferas de gravitino. Caraca. Esse planeta aqui deve ser... Zika de sobreviver nele, mano. Isso aqui deve ter atividade de sentinela. Vamos aterrissar. Olha só. Cheio de esfera de gravitino aqui, ó. Isso aqui vale uma grana, velho. Ok. Ops. Sem querer querendo, eu sentei. Nossa. Foda que é o tanto de sentinela que tem aqui, velho. Será que existe algum lugar aqui que... Você tem gravitino e não tem sentinela? Eu acho que não, né? Ah, estou... Nossa, velho. Sem combustível? Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Vamos dar o vazário daqui. Opa! Estação. Não, 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 não. Para, 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 para. Aterrissa, pelo amor de Deus. A nave está sem controle. Puta merda, velho. Eu não estou conseguindo aterrissar, mano. Vou ter que detonar esse cara. Puta que pariu. Vai detonar a minha nave. Sai fora, mano. Por que que não aterrissa? Caraca, eu quero aterrissar, mano. Nossa, mano, não aterrissa. Não sei o que está rolando. Não sei o que está acontecendo com a nave. Mano, se ele me pegar aqui, eu estou fudido, velho. Está detonado, mano. Puta merda. Está recuperando. Está recuperando o escudo. Pouco a pouco, mas está. Caraca, velho. Que bosta. Esse modo survival. Ele tem esse negócio, né? Tipo, acaba danificando as peças. Isso é uma merda, cara. Olha isso. Minha dobra. Meu mecanismo de pulso quebrou. Canhão de fótons quebrou. Quer dizer, já estava quebrado, né? Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Está chegando um monte de aeronave aqui. Rapaz. É muito complicado jogar no modo survival. É muito complicado. Agora, eu estou puto. Por que eu não consegui aterrissar a minha nave, velho? Opa, opa, opa. Aqui. Aí, agora pode aterrissar. Olha isso. Olha que benção. Caralho, mano. Puta que pariu, hein? Isso aqui é uma estação, né? Estação comércio. Classe C. Classe B. É, velho. Vai ser muito suado jogar com essa aeronave que eu estou atualmente, mano. Vai ser complicado a nossa vida, viu? Passe do Atlas não temos. Eu queria roubar umas esferas de gravitino, velho, mas... E o medo? Microprocessador. Complicado as coisas aqui, viu? Vamos dar uma olhada aqui no terminal. Dados de navegação. Paécio pode vender. Relíquia GEC. Cubo de convergência pode vender também. Quanto que eles estão pagando aqui na esfera? Ah, não. Não tem, não. Tá. É, eu vou ter que comprar uns itens aqui. Lacre, placa. Nossa, mano. Complicado, viu? Tá, vamos... Vamos colocar nossos itens na nave. E vamos arriscar... Ir pro solo. Conseguir uma grana. Peraí, 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 peraí. Esse cara... Fica com a gente. Deixa eu colocar ele aqui. Nossa, é sério que a gente vai ser atacado aqui? Eu não tenho condições, não. Que isso, cara? Olha isso. Mano. Só que me faltava, velho. Um ataque pirata. Velho, eu vou ter que ir embora desse lugar, mano. Não vai dar pra fazer... Missão aqui, não. Não. Ó, os de rastro vermelho é inimigo. De rastro verde aliado. Caraca, mano. Que loucura. Velho. Que que eu vou fazer, mano? Eu vou deixar isso pra lá, mano. Eu não quero entrar na minha nave, não. Que se eu entrar, eu vou virar alvo, tá ligado? Deixar isso pra lá. Nossa, o negócio que eu tô levando dano, mano. Puta que pariu, velho. Cadê o Atlas pra mandar reforço quando precisa? Negócio que a minha nave tá toda lascada. Eu não tenho nem o canhão de fótons. Cobre, 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 cobre. Caraca, mano. Olha isso, velho. Microprocessador. Puta merda, mano. Eu vou ter que ajudar, mano. Acho que se eu não ajudar... Eles não vão dar conta. E eu tô tendo aqui que arrumar a minha nave pra poder entrar em combate. É mole? É mole. Oi. Falta só um. Pronto. Caralho, velho. Você tá doido, mano. Vai começar aquela tempestade agora, né? Pra ajudar. Vou pegar o abrigo aqui. Tem que esperar a tempestade passar. Nossa, essa aqui de exploração, ó. Bem da hora. Caraca, mano, mas... O jogo... O jogo virou outra coisa, mano. Tá doido. Abrigo. Ai, velho. Que isso? Minhocão? Minhocão? Não sei por que ele não tá pesquisando ele. Bom. A gente não podia perder de vista esse... Essa trade station aqui, velho. Tá doido. Vamos lá. Tentar desembolar essa missão. Esperar um pouco dessa tempestade passar. Mas bem que tem uma caverna aqui, ó. Vai serião que a sentinela vai me perseguir aqui, velho. Mano, na moral. Sentinela tá um saco aqui, velho. Tem que enfrentar, mano. Será que são duas, mano? Caraca, mano. Meu escudo já foi embora. Cara, vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui. Não dá pra... Não dá pra... Tancar aqui, não. Vamos, 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 vamos. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Eu vou perder minha nave de novo. E eu não vou crer nisso, mano. Olha só, ele não aterrissa, mano. Eu tô apertando o E igual um louco. Pra ele aterrissar e ele não aterrissa. Vai, mano. Aterrissa, velho. Puta que pariu. 50% de escudo. Cara, eu não tô entendendo essa nóia de não aterrissar quando eu tô pedindo pra aterrissar, velho. Simplesmente não tô entendendo. Preciso entrar dentro de uma capital urgente. Agora é saber qual dessas aqui que dá pra entrar, mano. Puta merda, velho. Essa aqui. Sai fora! Caraca, mano. Puta que pariu. Cê tá doido, mano. Que inferno. Vamos ver aqui. Caraca, olha isso, velho. Carbono, tudo lascado, mano. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu consertei isso aqui, ó. Caraca. Ai, 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 aqui não tem trader, né? Esperar aterrissar alguém aqui. Pra gente... ver se dá pra comprar um carbono, pelo menos. Vamos ver se dá pra comprar um carbono, pelo menos. Nitrato de sódio. A gente precisava arrumar pelo menos isso aqui, ó. Tá comigo, pelo menos, ou... Tá, tá comigo. Fazer o seguinte. Ah, tá. Eu não posso plotar nada aqui. É justo. Oferecer uma negociação. Um... Trítio. Ele só tem isso, né? Como é que eu tô de grana? Tô péssimo de grana. Vamos... Vamos fazer o seguinte. Cara, o foda é que o hiperpulso não tá funcionando. Vamos procurar um portal aqui. Vai que tem, né? Vai que tem um portal aqui. Se tiver um portal aqui... A gente vai voltar lá pra nossa... Lá pra nossa cidadezinha. Lá pra nossa vila inicial. Mas eu acho que não vai ter portal aqui, tá? Certo, já cheguei no hangar. Ok. É nada de portal, velho. Mano. A gente tá fudido. Não, não... De uma maneira. Vamos fazer uma oferta pela cargueira. É, mas não dá, não. Que cargueira horrível, hein? Meu Deus. Tá. A gente tá fudido. Hiperpulso tá quebrado. Precisamos de metal cromático. Temos cobre. Temos um pouquinho só. Cara... Sério, é o mesmo que vai ficar nessa? Puta que pariu, velho. Deixa eu salvar. A gente vai ter que arriscar, mano. Tem que arriscar. Pronto. Salvei. Vamos vazar pra estação. Esse planeta contaminado, ele parece ser mais seguro, certo? Esse aqui que é a sentinela agressiva. Tá vendo, velho? Puta que pariu, mano. Acho que eu vou ter que ir pra esse planeta contaminado. E... Tá, vamos ignorar isso. Só vamos vazar. A gente vai ser interditado já, já. Beleza. Estamos seguro. Por enquanto, né? Cara, eu quero ver como que eu vou fazer essa missão, mano. Porque tá muito sinistro lá. Acho que eu já comprei a melhoria aqui, já. Tá muito bravo o negócio lá, velho. Tá. Deixa eu salvar aqui agora. Beleza. Ah! Aqui tem portal, cara. Tem um portal aqui. Resolvido, ó. Ponto zero. Isso aí. A nossa nave aparece lá também. Resolvido. Caraca, mano. Tá muito... Tá muito sinistro jogar modo sobrevivência. E é assim que tem que ser, né? Jogando na dificuldade mais alta tem que estar difícil mesmo. Ai, que saudade desse planeta. Nunca pensei que eu diria isso. Pronto. Temos tudo aqui. Vamos lá. Metal cromático. Carbono. Caceta, hein, mano. Deixa eu achar um cobre aqui. Aqui ainda tem sentinela. Mas não tanto quanto... Igual naquele outro planeta. Tá. Abre aqui. Agora, que tá um saco esse negócio de toda hora que tu leva um hit, danifica, quebra alguma coisa. Provavelmente tem como melhorar isso, tipo, com escudo, colocando equipamento rank S. Provavelmente vai ter uma mecânica assim, entendeu? Pra auxiliar. Arma esgotada. Ai, ai, que dificuldade, hein. Bonitão, ó. Lindo. Preciso de pedra. Deixa eu ver se eu consigo realocar essa missão pra cá. Aparentemente, não. Caraca, a sentinela é um saco, velho. Culpa do Atlas, né. Isso aí não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Cara, a minha primeira série de No Men's Sky rendeu momentos, assim, memoráveis, cara. Eu ainda preciso assistir a minha própria série de No Men's Sky, porque tem muita coisa boa lá, velho. Dá pra dar umas boas risadas. Agora, vamos refinar isso tudo. Ferrita pura, vem pra cá. Cobre, cobre. Isso aí, pode ir processando aí. Beleza. Carbono condensado. Cara, deixa eu procurar um carbono aqui. Oxigênio aqui. Cara, eu preciso achar um planeta tranquilinho. E lá farei a minha morada por tempo indeterminado, cara. Até eu ter condições de desbravar o universo, cara. Porque do jeito que tá aqui não vai dar não, mano. Nossa, velho. Que a visão aqui é foda, é, hein. Puta que pariu, ó. Carbono, carbono, nada de carbono. Opa. Aqui. Nossa, porrada. A porrada. Sentinela aqui. 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 Chamou atenção, vaza. Pessoal, quem quiser fazer base aqui em volta. Porque eu vou ficar mais ou menos nessa região aqui mesmo, entendeu? Não vou... A série vai rodar em torno desse local aqui. Então, quem quiser. Vim pra cá. Colocar no modo foto aqui, ó. Pássaro, praia. Dinossauro. Praia, praia. Dinossauro. Baleia. Árvore. Pássaro. Tesseract. Ou cubo. Balão. Libélula. Beleza? Tá no cantinho ali. Quem quiser chegar mais. Vamos lá. Nave. Precisa de microprocessador agora. Nitrato de sódio. É, eu acho que não vai ter o suficiente, não. Vamos ter que fazer um carbono condensado também. Ok. Então, peraí. Cadê o carbono normal? É, não tem. Na nave eu já tenho isso aqui. Obe tudo? Obe tudo. Ok. Ferrita pura. Aqui já foi. Microprocessador. Carbono. Carbono. Acho que que a gente... Poxa, mano. Carbono a gente vai ficar devendo. Vamos dar uma... Vou dar uma explorada por aqui. Cara, eu tô preocupado... Como vamos conseguir fazer a missão lá, velho. Porque o lugar não tá... O lugar não tá bonito. Vou dar uma... Rondada por aqui. Tentar encontrar... Opa! Olha só. Tem uma estação bem aqui. Isso é bom. Ah, essas caixinhas aqui eu não vou pegar, não. Vamos... Olha as daqui. Normalmente vem carbono. Queijo, leia... Queijo, leia... Microchip. Eu vou precisar de quatro. Cara, eu vou ter que começar a andar com lacrê hermético. Vocês têm noção disso, velho? Que eu vou ter que andar pelo menos com os dois. Ferrita pura. Tá. Carbono, velho. Preciso de carbono. Ganhamos aí uma conquista, né? Cara, vamos... Procurar um outro planeta aqui. Pra quem não lembra, tá? Esse sistema aqui... É o sistema... Estelar. Que a gente iniciou a série, tá? Esse aqui é o ponto zero da série. A série começou aqui. Vamos pro espaço. Deixa eu procurar um planeta aqui que eu ainda não tenha... Investigado. Incidência alta de rádio... Lamacento... Corrosivo... Tem esse aqui, ó. Bonitão. Cadê ele? Esse aqui deve ser planeta estéreo. Certeza. Planeta sem vida. É. Não é que seja difícil sobreviver ali. Mas não é tão fácil assim, não. Cadê o azulzão, mano? Tem um aqui. Aqui. Opa! 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 Planeta carregadíssimo de água. Sentinela agressiva. Vá, vá pra casa do caralho, velho. Planeta. Tórrido. Solano. Solânio. Fósforo. Sódio. Cara, vamos arriscar aqui. É brete. De modo geral, os planetas que contém... É... Que são gramado, tropical, tem um clima mais ameno. Normalmente, tem muita sentinela neles. Mas eu acho que dá pra encontrar, assim, planeta sem sentinela, tá? Tipo assim, planetas excelentes, certo? De recurso e limpo de sentinela. Acabou o combustível? Beleza. Ah, deixa eu instalar aqui logo. Tá. Não temos pirita. Registro disponível. Tá, tô com um pouco de medinho de ficar parado aqui. Porque... Ah, o canhão de fóton tá fudido. Puta que pariu. Como é que eu vou pegar o trítio? Nossa, mano. Ter que viajar sem impulso. Vai ser foda, mano. Será que se eu bater nesse asteroide, eu coleto o trítio? É. Não, não deu certo. Puta que pariu. Aí, vocês estão de sacanagem comigo. Caralho, velho. Olha isso, mano. Só resta fugir, velho. Ai, velho. Tá foda, cara. Tá foda. Eu... Eu também fui cabaço de tudo, né, velho. Eu não olhei que eu tava sem o... Podia quebrar, mano. Quebrou. Só no coletei. Coletei prata. Peguei aglomerado de trítio. Beleza, já melhorou um pouco a situação. Cara, a gente vai viver agora recarregando esse escudo aqui, mano. Vamos lá, planetinha. Vamos lá. Olha, tô relativamente tranquilo. Porque a gente vai conseguir defender a nave por um bom tempo aqui, velho. Sai fora. Caraca, mano. Mano, esse planeta aqui não chega, mano. Mano, essa porra de planeta tá ficando mais perto ou não tá, mano? Caraca, velho. Puta que pariu, mano. Se eu perder... A nave, eu perco... Tudo. Ai, caceta, mano. Mano, essa porra de planeta não tá ficando mais próximo. Não tá ficando, mano. Se tá ficando, tá muito devagar. A gente ainda resiste ainda mais um tempo ainda. E quando eu miro pro centro dele, ó. Parece que ele tá na mesma distância, velho, de antes. Nossa senhora, velho. Olha isso. Cara, não. Ele tá ficando próximo, sim. Tá ficando próximo, sim. Nossa, mano. Quebrou meu... Meu pulso. Que bosta, mano. Que bosta, mano. Aí agora só o que me falta é não realizar a aterrissagem. Aí vai me quebrar. A minha esperança é conseguir chegar no planeta, encontrar um posto. Aterrissar, me enfiar dentro de uma... De uma caverna. Deixa eu tentar fazer um print aqui. Olha isso, mano. Olha essa loucura. Tá muito engraçado isso aqui, mano. Ai, que bosta, mano. Correndo pela vida. Olha isso, velho. Como é que é? Ocultar. Pronto. Deixa eu carregar de novo. Nossa, mano. Eu preciso de um esquadrão, velho. Pra me proteger. Vamos lá. Tamo quase. Cara, também eu não sei que ideia, né, Rivas? Querer... Ir pra um lugar... E não olhar que não tem nem arma funcionando, velho. E eu tô carregando uns itens aqui comigo... Que tá chamando muita atenção, velho. Do... De pirata. Vamo lá. Escudo tá muito baixo. Cara, acho que eu nunca tive que viajar... Sem impulso desse jeito, velho. Ô, caramba. E os bichos vêm em cima, né, mano? Loucura. É, já comecei a gastar o meu nitrato. É, já comecei a gastar o meu nitrato. Graças a Deus. Preciso de uma estação urgente. Tá. 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 Preciso pelo menos ver uma caverna, mano Isso Por aqui Não, não é caverna Opa, tinha uma caverna ali O que é aquilo ali, mano? Não sei se é água Que isso? Nossa, quebraram o meu escudo Cara, eu quero aterrissar É, não posso Cara, por que ele não tá aterrissando? Não é porque tá quebrado, mano É, pessoal Tá foda isso aqui, velho Eu aperto pra ele aterrissar, mano Ele tá se guiando pra algum... A nave tá se guiando pra algum outro... Algum outro ponto, cara É, guys Acho que já era, hein Acho que já era Cara, aterrissa Cara, eu vou ter que pesquisar, velho Porque tá muito esquisito isso Por que que ele não... Não aterrissa, né? Ai, ai É, guys Vocês sabem que agora Eu vou ter que grindar muito Pra conseguir juntar tudo de novo E fazer... Arrumar a nave Recuperar os itens Então eu vou encerrar por aqui Beleza Como de praxe A gente surge Num ponto aleatório, né? Do planeta que a gente caiu Vou ter que já correr aqui Entrando numa... Eita, caraca Olha o bicho É agressivo não, né? Aparentemente não Tem que me esconder aqui Farmar Aqui, ó Ah, não Os itens que estavam comigo Eu não perdi Bom, menos... Menos mal Bem menos mal Eu vou... Juntar uns itens aqui Recuperar as forças E aí no próximo episódio A gente tenta voltar com tudo aí E... Dar sequência da história Beleza? Apesar desse vídeo ter sido Uma luta Um lixo Total Espero que vocês tenham gostado Se possível Deixa aqui o like Daquela moral Aquela fortalecida No vídeo e do trampo Que é feito aqui no canal Se você é novo aqui Não é inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E até mais E aí O Lucas E aí E aí Trisha Tchau, tchau.